Bom dia a todos, oito de janeiro de 2021, mais um vídeo por causa do canal, um vídeo interessante, obrigado a todos que assiste o canal, que dê um like e faça seus comentários, aqui um vidro, uma mesa com vidro, um vidro, com esses greenbacks, o que acontece? Colocamos uma panela aqui que estava com a carne congelada, fiz o teste, para ver se realmente acontecia, chegou aqui de ontem para hoje, para ver se está suado, está molhado, aí por exemplo, agora estou tirando aqui a panela, para vocês verem que ficou a marca aqui, onde estava a panela, mas aqui não está molhado, aqui está somente suado, e por que a parte de baixo, acho que ficou molhado aqui, aqui é por baixo, se não dá vocês a água aqui, olha, então o vidro por cima simplesmente suou, mas aqui, por baixo, ele realmente está molhado, tanto é que veio para o chão, caiu para o chão, Por que isso acontece? Então são os enigmas, da ciência, da física, né, que ela estava congelada, suada, a parte de cima, somente ficou suada, mas molhou realmente na parte de baixo, para o canal, as particularidades que acontecem no nosso dia a dia, então você termina o conteúdo seu.